Vamos agora para a capital com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Isa, bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia Três Lagoas. Novidade agora no setor das estradas, uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte apontou o Mato Grosso do Sul como o quarto estado com o melhor infraestrutura rodoviária do país. O estado ficou atrás apenas do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, que ficou em primeiro lugar nas pesquisas. A pesquisa analisou quase 5 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais aqui de Mato Grosso do Sul e 92% foram classificadas como ótimo e bom. O governo do estado afirmou que em 2023 investiu 1,8 bilhão de reais na melhoria e ampliação da malha viária. No país, o transporte rodoviário é protagonista, sendo responsável por 65% da movimentação de cargas e 95% da movimentação de passageiros, Ana.